Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é custódio flamenguista sem pá para a língua. Vim trazer uma notícia não muito boa para a torcida, para a nação rubro-negra, que por conta daqueles atos de vandalismo fora e dentro do Maracanã, o clube de regatas flamengo, que é o nosso clube de coração, pode ser severamente punido pela Comebol e ficar impossibilitado de disputar competições internacionais pelos próximos três anos. É, jogar com portões fechados, se caso disputar esse ano, jogar fora do Rio. Isso vai gerar grandes problemas no ano de 2018, as contratações, os jogadores que viriam para ficar próximo da seleção, pode ser que não queira vir mais, por causa de uma minoria que se diz flamenguista. Não tinha ingresso, não fosse o estádio. Agora, prejudicar o clube que você diz amar, machucar pessoas, falta de amor ao próximo, futebol é paz, futebol é espetáculo, não é violência. futebol é espetáculo, não é violência. Então, o Flamengo corre sério risco de ter que disputar o ano de 2018 com o elenco que tem, que, já que não vai participar de competições internacionais, não tem necessidade de contratar, porque até os patrocinadores ficam com o pé atrás, não é verdade? Mancha um pouco da marca por conta dessas atitudes. Vamos ter mais consciência. Vamos ir para os estádios para torcer, para ver o espetáculo. Não para agredir. O resultado está aí. Aqui é o custódio flamenguista, sem papas na língua, para a verdadeira nação euroliga, para a maior e melhor nação desse mundão.